Eu estou aqui abrindo esse programa, nessa casa maravilhosa, na pãozeria. Vamos falar de um assunto importantíssimo, a sua alimentação. Bom, a pãozeria, eu acho que o slogan, a assinatura já diz tudo, né? Pãozeria, o seu prazer de todos os dias. Então, para falar do dia a dia, a gente preparou essa mesa fantástica com itens que são, acho que, essenciais para o seu dia a dia, de forma positiva, para um dia produtivo, para um dia feliz, para um dia legal. Bom, vamos falar de pão na chapa. O pão na chapa da pãozeria, ele tem algumas configurações interessantes. Você tem o pão na chapa com saída requeijão, você tem o tradicional pão na chapa com manteiga. Para a galera da linha Fitness, preocupada com o seu bem-estar, o pão integral com peito de peru, tomate, orégano, opções saudáveis. Os sucos naturais, como o suco de laranja. E, para mim, a melhor opção, aquele cafezinho curto, bem tirado. Aquele que meu amigo Willa me prepara com muito carinho, sem muita pressão, cuidando bem para que o café saia da forma certa, com a textura certa, com o sabor perfeito. Então, independente de qual o seu perfil, se você, assim como eu, gosta de um pão na chapa com bastante manteiga, ou se você prefere um pão integral com peito de peru, uma salada de frutas, ou se você prefere a linha do suco natural, todos eles estão aqui na pãozeria. Então, à sua disposição diariamente para servir você e a sua família bem. Falando em família, esse é um mês interessante. A gente tem uma programação voltada ao tema junino. Então, aqui na pãozeria você vai ter um arraiar muito interessante. Além disso, nós temos o tema mês dos namorados. Esse mês é um mês bem interessante. Embora aqui para nós, do Guia 1, todos os dias. Os 365 dias do ano são dias para você namorar, para você curtir, para você celebrar. Então, vem para cá, vem para a pãozeria, vem celebrar. Não importa, de novo, se você prefere uma linha mais tradicional, mais simples, ou um café da manhã mais encorpado, mais elaborado, com uma linha fitness, com peito de peru. Independente de qual seja o produto que você queira, que você deseja, ele está aqui na pãozeria. Bom, falamos da programação de junho. O que ela traz? O que esse arraiar traz? Ele traz um festival de tortas, doces, bolos, todos voltados à festa junina. Então, se você quiser, você pode ligar, você pode fazer o teu pedido no 36835409. Nós estamos aqui na Avenida Dionísio Alves Barreto, 288, no Bela Vista. Você pode ainda acessar as redes sociais e conhecer todas as opções dos sanduíches de metro, dos bolos, das tortas, dos doces. E nós preparamos uma surpresa para você. Uma opção fantástica para uma memória do Dia dos Namorados é uma tortinha de morango no formato de coração. Super mega, acho que é uma mega lembrança. Acho que vale a atitude, não é o valor e sim aquilo que você entrega, aquilo que você está representando nessa data, nesse mês especial. Então, confere aí na imagem, é uma torta bacana, é uma torta especial, ela tem o contexto de um coração, de uma data para celebrar o mês dos namorados. E tudo isso está aqui, na Pãozeria, o seu prazer de todos os dias. Vem para a Pãozeria. E detalhe, você assinante do Guia 1, esse mês, durante todo esse mês, os seus pedidos de bolos, tortas, doces, sanduíches de metro, não tem taxa de entrega. Então, é só falar que está assistindo aí no Guia 1, imprime o seu cupom, apresente o seu cupom, que a taxa de entrega é grátis. Então, vem para o Guia 1, porque aqui você compra mais, por menos, sempre. Vem!